Eu me chamo de Mário Ferreira, tenho 21 anos, sou da palda de Barzinho, fui abrangido pela ERP no âmbito da WorldSkills. Grande parte da minha família pertenceu ao ramo automóvel, o meu pai, a minha avó, a minha mãe, e isso chamou-me para entrar nesse ramo, porque tanta gente envolvida nos automóveis, eu ganhei aquela curiosidade e acabei o 12º, mas não consegui completar a parte da matemática. Então vim trabalhar com o meu pai, até que tive conhecimento do CEPRA. Inscrevi-me no CEPRA para tirar um curso de mecatronica automóvel, pois à medida que fui andando no CEPRA, pronto, tive conhecimento dos campeonatos. Fiz o campeonato interno dentro da escola para decidirmos qual de nós era o melhor para participar. Depois fui a um campeonato regional, aqui da zona norte, também passei esse campeonato, fomos no nacional. O nacional, o primeiro lugar passava para os restantes campeonatos, o europeu e o mundial. Em outubro vou a Abu Dhabi, o campeonato mundial das profissões, representar a Portugal. É um sítio que nunca imaginei que ia, o campeonato é sobre dividido, em várias provas. No mundial, neste caso, vai ser cinco provas. Uma prova de caixas, uma prova de motores, uma prova eléctrica, uma de diagnóstico e uma suspensão de direção de trabalho. O WorldSkills vai-me fazendo também, vamos reunindo, para ver o ponto de situação, ver como é que está a correr, em que ajudas é que precisamos. Além do conhecimento das marcas com que eu trabalhei, também aprendi a trabalhar em equipa com os meus colegas que vão comigo, a parte da seleção nacional que vai aos campeonatos. A cooperação parece que não, mas ajuda bastante. Estou em estágio, está a acabar, acaba no fim deste mês, e depois vai ser até outubro, sempre dedicado aos campeonatos. Se eu não tivesse tido o poder do WorldSkills e dos campeonatos, neste momento, estaria a estagiar na mesma, estaria a acabar o meu curso, mas se calhar não tinha aquele conhecimento que tenho agora e aquela experiência de outras pessoas, conhecer outras pessoas, outros países, que tenho agora. Além de que, para mim, para o meu currículo pessoal é muito bom toda esta experiência. Começarem a tirar uma formação profissional, que é sempre bom, ajuda muito. Falo por mim, eu não ia fazer isso e depois, quando sou do curso que existia, da área que eu gostava, inscrevi-me e gosto do que faço e recomendo a começarem por aí. E depois, se acharem que conseguem possuir para os campeonatos, é uma boa ideia, é uma boa experiência. Tentar, pelo menos, não custa. E tu, de quem é que estás à espera? Faz-te ao futuro em garantiajovem.pt